Ei, queridos, Luiz Marcelo aqui para mais um vídeo de um minutinho curto. Vou falar sobre os canais de percepção e como você captar isso e entender que esse é um lugar em que ele acontece natural e você só percebe aquilo que você sabe. Você tomar consciência disso, dos seus canais de percepção, como ele funciona, é uma maravilha, inclusive para entender que o julgamento faz parte da nossa existência. Como lidar com isso é a grande pergunta. Então, se inscreve no canal, aperte o sininho, compartilha e deixe a sua pergunta, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu! Essa é a ponta final da história. Vocês precisam entender tecnicamente como isso acontece para a gente avançar. Qual é o início? Suas percepções. Você não vai julgar a roupa de uma pessoa se você não enxergar essa roupa. E se um cego faz? Alguém vai falar como é que está essa roupa? Ele vai escutar e vai ter toda a capacidade de um julgamento dentro da o quê? Dos padrões dele, daquilo que ele é. A mesma coisa do cheiro. Você gosta ou não gosta do cheiro? Perfume doce, perfume amadorado, cítrico. Cheiro de comida? Tem gente que não suporta cheiro de comida. Então, nós estamos primeiro. O tempo todo com o nosso canal de percepção ativo. Registra isso. Enquanto nós estivermos respirando e habitando esse corpo físico, ele vai estar funcionando e ativo. Nós registramos... Eu posso estar falando algum número errado aqui, tá? Mas é por volta disso, ok? Nós registramos 4 milhões de frames por minuto pela visão. A gente só registra cognitivamente, tem consciência de 4 milhões. Ou seja, eu estou olhando aqui para a câmera, mas tem um campo de visão captando tudo aqui, a minha volta. O tempo todo. Eu não tenho essa consciência, mas ele está captando e vindo. Jogando a imagem. Não tem julgamento esse lugar. Ele capta e leva o tempo todo. Ressignifica, junta com o outro e assim por diante. O campo, o tato, nossa pele também está captando temperatura. E isso que dá também a preservação extintiva. Porque se estiver muito quente, você vai saber. Se estiver muito frio, você também vai saber. Se estiver muito apertado, você vai saber. Se tiver um odor que te coloque em risco, você vai saber. As nossas percepções, antes de tudo, para esse lugar extintivo, é de preservação. É animal. É de proteção. De você entender se você está correndo risco ou não. Para que direção você tem que ir. Porque não pensa. Ele age pelo instinto. Pela capacidade de percepção daquilo. Por isso que os animais, quando caçam, eles ficam disfarçando esses canais de percepção do outro animal que eles estão caçando. Não fazer barulho. Eles sabem onde o vento está. Então, eles vêm contra o vento para o cheiro não ir. Por exemplo, é muito doido. Eu fiz um treinamento uma vez com um americano que ficou três anos numa tribo aborígena na Austrália, só aprendendo a respeito como andar silenciosamente. Você aumenta a sua capacidade auditiva fazendo uma concha. Se você coloca um para baixo e outro para cima, você vai fazer um reflexo no chão e vai aumentar esse aqui. Essa história que eu estou falando de andar contra o vento, os animais fazem tudo isso. Você não vai julgar nada que você não entrar em contato. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Ei, se você está curtindo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdo e compartilha acima de tudo para que você possa ajudar todo esse movimento. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta. Um abraço fraterno.